Oi galera, meu nome é Janaina e está começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Um vídeo muito legal. Falta apenas um dia para o chá revelação, galera, é amanhã. E aí, a Jaque respondeu algumas perguntas ontem falando da roupa que ela mandou pra costureira e que vai estar um dia de sol e que se for menino de novo, ela vai tentar futuramente ter a menina, a Jade, tão sonhada a Jade. E começaram a chegar as coisas para a decoração, montar lá um chá revelação, galera. Então, a Jaque está muito animada, o John, o Diego, confira aí. O Leto já decidiu a roupa do chá, então, já vou falar um pouquinho mais, porque o John está aqui dormindo, tá? Eu escolhi a roupa, vocês acreditam? Vesti, quando eu me olhei no espelho, eu falei, não é essa, não é essa. Que raiva, eu fui lá, comprei, cheguei, vesti, falei que não queria mais. Aí, eu decidi fazer uma roupa na costureira. Ela vai começar a minha roupa amanhã. Caramba, tá tudo certo, graças a Deus. Tô sentindo o enjoo, é porque tá chegando o chá. Porque da gravidez mesmo eu não tô, não, mas de nervosa eu tô. Menina. Para, meu coração também diz. Mas, a minha roupa diz que é menina, vamos ver. Cara, lá para as duas horas da tarde, duas horas, três horas da tarde, por aí. Assiste o filme da Barbie, já quer dizer, com certeza. Feme forte, de rosa, dos pés e cabeça. E aí, o Dom vai tentar Jade novamente? Vou, gente, com certeza. Eu vou tentar mais uma gravidez. Estarei grávida pela terceira vez. Ah, fiz ano pra engravidar. Achou a costureira que tava procurando? Achei, né? Aí, no dia seguinte, eu fui lá na casa dela pra poder tirar as minhas dicas do meu corpo. Tirei. Ela falou assim, na sexta-feira você volta pra você poder ver se deu. Sexta-feira. Na sexta-feira, gente. Então, sexta-feira, um dia antes do chá, estarei lá provando a minha roupa pra ver se ficou boa. Se não, vamos mostrar. Matei, véi. Olha. Se não, se não ficou boa. Acho que eu vou usar a que eu não gostei mesmo. Vai ficar, né? Tomou o seu banho? Claro que não. Tô com essa roupa aqui desde cedo. Como é que eu tomei banho? Tomei nada. Daqui a pouco eu tomo pra dormir. Vou comer primeiro um pão, depois eu tomo um banho. Gente, vocês estão incomodadas com o cheiro por aqui? Já que aí tá chovendo aqui, tá? Será que dia 22 vai estar sol? Hã? Vocês acham que eu não dei uma olhada nisso? Olha só como é que tá o tempo. Dia sábado, dia 22. Tá? É muito bom porque eu marquei... Não, não é só por isso não, né? Mas o motivo... Eu marquei 4h30, porque eu sempre olhei pra aquele sol de lá, 4h30 da tarde, e falei... Cara, que vista é essa, 4h30 da tarde? Vou marcar o Chá Revelação essa hora, pra ter essa vista aqui. Aí vai lá e se chovesse. Não ia ter vista nenhuma. Só que vai ficar exatamente, pela previsão que eu vi, exatamente como eu sempre gostei. Assim, gente, o sol laranjão. Vai ser assim, só laranjão, porque no outro dia vai fazer mais sol. Então, geralmente, no final de tarde fica muito forte, né? Aquela cor do sol. E vai ficar... Nossa, vai ser tão perfeito. Graças a Deus. Começaram a chegar as coisas do Chá, hein, Jô-Jão? Você tá nervoso? Nossa, nem dormi direito essa noite. Olha, o que é dessa vez, Jô? Não quero que você coma tudo, hein, meu filho? Se controle. Vem, príncipe. Vem, entra. Como tá aí o coração do pai? Tô bastante ansioso. Parece que é hoje. Tu dormiu bem essa noite? O Jô não dormiu muito, não. Não. Ele ficou meio nervosinho, eu acho. É, ele ficou porque você tá assim, ansiosa. Tô nada, gente. Tô nada. Sei de onde ele tirou isso, gente, na cabeça dele? Não sei. Gostaram do vídeo? Deixem embaixo o seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. Beijo, galera. Tchau, galera.